Fala galera, tô aqui de volta, vamos seguir aqui a nossa jornada no Quest of the Titans Deixa o likezão, mostre o seu apoio aí embaixo e vambora Bora que bora Tamo quase zerando também, hein? Episódio 13, eu acho que são 15 episódios galera, se for mesmo 15, faltam só 2 Family Free, vambora Eu não sei como é que ativou Ah, beleza Ainda bem que ele desativou, senão eu ia parar longe Largando um pouco, né? Como sempre Acho que tem muita coisa aberta aqui, por isso que ele tá assim Acho que agora eu tenho... Ah, tem que subir aqui, ó Pera aí Que o mouse tá na frente Eu não sei nem onde é que eu tô indo, eu não sei se é aqui mesmo Eu tenho que subir? Ai, cai não! Ô Quest, calma! Nossa, eu subi na cagada ali em cima É aqui mesmo Beleza! Isso que cai? Cai Ele afunda, na verdade Ai, 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 ai O trem explodiu em mim Com um buraco Eita, eu vou cair Boa! Deu uma pena, pena Tá, poxa, quase que... Eita! Eu caí pra fora do trem Calma, ai Calma, ai Isso, isso, calma Calma, controla, controla Girando E continua Beleza! Ó os bichinhos, ó os bichinhos Os índios Ó a árvore Não vai ter que entrar nessa árvore Ela tá amarrada, né? O que é isso aqui? Sai fora! Olha, ele solta... Ele solta raia esses bichinhos aqui Ele chama raia Sai fora! Não vai me espetar com esse trem, não Sai fora! Ô! Ó esse bicho aqui me espetando, velho Como é que eu vou subir aqui? Ah sim, ó Deixar esse bicho pra... Não, quer saber? Eu quero ganhar as skins desse bicho aqui Que eu achei da hora Pra isso eu tenho que bater em 55 Falta 50 Ele vai me dar choque Eita, sai, 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 sai Foi, foi mais um Mudou? Olha a música daquela... Do... Do mutante Quando eu chego na fase de gelo É essa música aqui, galera Olha! Nossa, olha esse lugar! Só não escorrega Vambora Caiu Eita, esse aqui vai ser difícil Ficar pulando Nesses ossos aqui Um em um Ainda bem que eles é... Largo Se fossem estreitos Ia dar ruim Sai pra lá, bicho Cai, cai no buraco Cai no buraco Aí, vou cair Vou dar um pontapé Não sei se você vai cair lá embaixo, cara Boa! O que vai rolar aqui agora? Ih, tem um... Olha quem tá ali Um morcegão Aí, eu vou e caio Antes de chegar lá Faço que eu caia ali Recuperar a vida Isso Vambora Vamos sério Esse aqui tá mais fácil Que o do gelo Pra acertar O do gelo É muito mais difícil De acertar, cara Sai Acho que é porque É o primeiro Que eu tô pegando Tá, vai ser assim, é? Sai fora Ah, vai ser assim Então tá Eu apertei errado Ixi Tô travando aqui agora, hein Tô morrendo um fogo pra você Eu vou jogar primeiro Tchau Ele jogou em mim também Só que não errou Tem mais um ali, ó Sai fora Eu errei o botão Os golpes dele é lento, cara Olha lá Olha lá Os golpes dele é muito lento, cara Ô, palhaço Tá de brincadeira Ele vai se defender Quer ver? Não Na sorte Tem muita sorte, cara Perdeu errado Nossa Eu quase perdi meu bichinho Ele bateu no Isso 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 Não para de aparecer mais, não, é? Bebe relâmpago Tomei relâmpago Sai Não gostei muito desse Desse bichinho aqui, não Olha lá Ele é lento, cara Pra usar as habilidades dele Ele jogou relâmpago Sai daí Relâmpago não Ele jogou o negócio ali Aí, cara Não dá tempo Não dá tempo Aí, cara Que palhaçada Não dá tempo De usar o trem Quando eu bato Ele defende Ah, sacanagem Olha lá Agora ele começou a defender Um de cada vez Um de cada vez Ô, sai fora Sai fora Sai fora Bora, bora, bora Meu Deus Eu vou porder aqui No meio dos dois, cara Sai Sai Ah, não É palhaçada Junta três Mas esse bicho Jogando relâmpago em mim Aí complica, cara Última vida Opa Calma aí Morre não Save State Ele vai me dar choque Ah não, olha essa palhaçada É um de cada vez Ele demora demais Boa Engatei um combo aqui Esse bicho aqui é ruim demais Aita que esse trem é ruim Eu tenho que sair de perto dele Pra fazer, olha Eu tenho que sair de perto dele Ah, aleluia, até que enfim Até que enfim Não acabou ainda Vou ter que salvar aqui de novo Ah, não é isso que não, não é isso que não Vou fazer o seguinte Segura essa Tá, poxa Vixe Fica aí, bicho Ficou o bichinho fazendo barulho até agora Jogou o relâmpago exatamente no lugar que eu ia cair Pior que agora vou ter que... Ainda bem que é só um Sai Nossa, se ele me acertasse esse golpe aí já era pra mim Bota que demora, cara Torcei pra ele não se defender Nenhum dessas vezes Faltando de caixa Galera, calma aí Eu tô esquecendo de olhar Quanto minuto já foi de gravação Pronto Tenho que deixar esse trem aqui ativado Pra saber Ah, que isso Apareceu do nada Na frente Tirar aqui de novo, né Tá travando Ih, esse negócio que pula Isso que é a maior sac... Aí, a maior sacanagem desse trem, cara Esse trem não podia pular, não Se ele não pulasse, ia me ajudar muito Aí... Aê, parabéns Eu vou salvar aqui Antes que eu perco todas as minhas vidas aqui Não sei como que eu não tô perdendo as minhas vidas Deve ter bugado Aê, que beleza Ainda bem que eu salvei, galera Ainda bem que eu salvei Ainda bem que eu salvei Aê, é difícil demais, cara Pular nesse trem Aê, é difícil demais, cara Fiz demais, cara Aê, pula embaixo do trem, cara Por que que você não subiu, cara? Por que que você não subiu? Por que que você não subiu, Quest? Aê, eu vou pular errado Ah, não Nossa senhora Não consigo mais dar mais de um pulo no negócio Eu não tenho noção do lugar que eu tô caindo Olha lá Aê, finalmente Finalmente Ih, aqueles ali E aqueles ali pula de novo, hein Morri Ah, palhaçada, cara Eu vou ter que ir Eu não salvei Eu vou ter que ir de novo, cara Porque eu não salvei Eu não salvei Eu não salvei Eu não salvei Ah, não Bosta Eu quase consegui ali Mas ainda bem que eu apareci Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui agora Salvar aqui agora Uma vida só Mas vou salvar aqui mesmo Não, sabe o que eu vou fazer? Crash, crash, crash Crash, crash, crash Vou ter que dar um save state aqui também Mas deixa eu só acabar com esse Pera Ah, que bosta é essa? Eu peguei o negócio da vida, velho Eu peguei o negócio da vida Esse jogo roubou, cara Só pode Eu peguei o negócio da vida Eu peguei a vida, cara Eu peguei pra melhorar minha vida Tava só um tiquinho só Eu peguei Ele me acertou E eu morri, cara Não era pra ter morrido Aquela parte ali Eu tinha recuperado minha vida Tá de zoeira Eu peguei o negócio da vida Vai, 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 vai! Consegui. Vou salvar aqui mesmo. Tô nem aí. Não, não é aqui não, cara. Aperteu o botão errado. Morri. Eu morri. Não sei o que aconteceu. Sai, bosta! Não consigo andar. Tô apertando o botão errado pra andar. Morri com choque, cara. Foi dois. Dois de uma vez. Vem cá, sacana. Vou dar outro service state aqui, cara. Não tem condição, não. Olha a distância. Já deu ruim. Já deu ruim. Já pensou eu aperto o save state ali, eu vou ter que jogar tudo de novo depois? Se eu errar o save state botão lá, dá ruim. Tem que ser muito preciso aqui. Aí! Não dá pra ver. Onde é que eu tô caindo? Não tem sombra do personagem. Não tem sombra, cara. Como é que eu vou saber onde é que eu tô caindo, cara? Olha lá. Não dá pra saber onde eu tô caindo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Não aguento mais esse trem, não, cara. Tô é doido. Não aguento mais esse trem, 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 não aguento mais Obrigado.